Fala galera do YouTube, beleza? Tô de volta aqui, não com um tutorial, mas pra mostrar pra vocês aí mais um joguinho que eu fiz. Justamente ficar desse joguinho aqui, que eu quebrei a cabeça pra fazer uma coisinha simples, mas como ele tem banco de dados, então demorou um pouco mais pra fazer. Bom galera, aqui é o seguinte, não tem muito segredo, tá? É um joguinho de... como se fosse um cara quicando uma bola. E... eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que ele funciona. Então eu demorei um pouco pra fazer mais tutorial aí, porque eu só justamente ficar desse jogo aqui, quebrei a cabeça pra fazer o... o banco de dados dele. Porque ele tem uma tabela de ranking, de melhores pontos e tudo mais. Então eu fiquei meio que parado aqui nesse jogo por causa disso. Não tem muito segredo, tá galera? É só... Só um joguinho simples de... Você vai clicando na bola aqui e vai tipo... Gatando ponto. Aí quando a bola cai, ele vai aparecer aqui os rankings... Da... da... da pessoa que fez maior ponto. Ele tá carregando, mas aqui a minha internet tá lenta, já tá funcionando o banco de dados. E eu tô usando um servidor gratuito. Então é uma droga pra vocês conseguirem entrar num servidor gratuito, entendeu? Eu ia fazer o interno, mas o interno, como eu tô com problema na máquina ainda... Eu não consegui nem instalar o Amp Service, que é um... Um servidorzinho interno, um... Um programinha pra vocês fazerem um servidor interno, entendeu? Então eu tive que colocar o... Foi no Hostinger. E como vocês podem ver, ele demora demais pra entrar lá. Mas ele entra. Ele demora, mas ele entra. Talvez quando eu colocar ele na internet, porque até agora eu tô colocando ele aqui pra vocês verem direto do Construct. Pode ser que quando eu colocar na internet, ele fique até um pouco mais rápido. A lista de... Dos melhores, né? Que chutaram o tanto de bola, enfim. Eu vou dar um pausa aqui e aí que assim que voltar eu já mostro pra vocês. Voltando aqui, galera. Aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Coloquei uns nomes aleatórios aqui. Só pra mostrar que tá funcionando. Aqui embaixo, se eu colocar o nome... É que como eu fiz só cinco pontinhos ali, ele não vai aparecer entre os cinco primeiros. Mas... Aí é só você clicar em salvar. Aguardar um pouquinho pra ele entrar em... Contato com o servidor. E já vai enviar direto pro servidor. Se eu fizesse mais pontos que tem aqui, que é esse Dilma aqui. E apareceria... Né... O nome abaixo. Até o 23. Mas quando eu fiz cinco pontos, ele vai enviar. Mas ele não vai aparecer nada. Porque só os cinco primeiros que vão aparecer aqui. Então, é um joguinho simples, mas deu dois jogos de dados. Por causa que eu nunca tinha feito banco de dados a primeira vez. Então, eu vou fazer mais jogos. Pegar o jeito de fazer. Eu vou passar pra vocês como é que faz direitinho. Galera, eu não sei. Eu tô pensando em... Colocar... Fazer ele pro blog. Pro pessoal testar no celular. Não vou colocar propaganda nem nada. Só os jogos mesmo. Só aqui. Só pro pessoal testar no celular. E ver o que que acha. E de repente dá uma... Se vocês quiserem aí, só dá um toque. Deixa aí nos comentários. Que eu... Assim que eu puder, eu... Eu dou o link aí pra vocês. Só aí pra vocês baixarem e colocar no celular. Sei que é difícil do pessoal colocar... Algum jogo que não foi... Que não tá dentro do... Do Play Store lá. Mas aqui é... Não vou colocar nada, tá galera. Vai ser simplesmente um... Um joguinho pra testar mesmo. Não vai ter nem propaganda nem nada. Só isso mesmo. Aí qualquer coisa... Bom galera, é isso daí. Não tá demorando pra enviar. Como vocês podem ver. Eu não tá nem enviando e recebendo. Ele demora mesmo. Porque é gratuito. Mas... Ele envia. E... Eu vou postar e jogar aí no meu blog. Só entrar lá e dar uma... Uma jogadinha aí. E colocar nos comentários lá o que vocês acharam. Beleza? É um joguinho simples, galera. Mas o... Um intuito aqui mesmo do jogo. Era mais pra mim mexer com um banco de dados que eu nunca tinha feito. Então eu aprendi a mexer aqui. E é bem bacana. E logo, logo eu passo pra vocês também. Tá bom galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do joguinho aí. Tente pra caramba. E não se esquece de... Se esqueçam aí de... De... Se inscrever no meu canal. Beleza? Mais uma vez aí. Obrigado a todos. E acho que hoje ainda eu volto com... Algum tutorialzinho pra vocês aí. Beleza? Uma vez obrigado galera. Um bom domingo a todos. Até mais. Fui. E aí E aí Obrigado.